Boa noite a todos, esse é mais uma palestra aqui da ESOP, Escola de Ocultismo Prático. Estamos aqui hoje com a figura ilustríssima do nosso querido fraterno Rogério, que vai trazer para a gente uma palavra muito importante sobre a Umbanda, o que ela traz, qual é o verdadeiro sentido tão comum entre os brasileiros nessa religião, assim a gente pode dizer, e é muito importante para a gente tentar ir comentando, porque a gente sabe que até hoje em dia, por causa de N questões, existe um certo preconceito, e a gente precisa desmistificar isso, expor o verdadeiro caminho que ela oferece para a gente. Então, vou deixar agora a palavra para o nosso querido Rogério. Rogério, é um prazer recebê-lo aqui, grato por você ter atendido esse chamado e se colocar disponível aí para estar trazendo esse conhecimento para a gente. Boa noite, Rogério. Boa noite, nossa chapratana a todos. Bom, eu agradeço também a oportunidade pelo convite, fiquei muito feliz com esse convite mesmo. A ideia da escola bate muito com aquilo que eu tenho ideia de conhecimento, de crescimento na parte mágica, então eu acho que nada é à toa, a gente se conhece e entra às vezes em algumas coisas, em alguns grupos, achando que é à toa, mas nada é à toa nesse mundo. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Umbanda. O que é Umbanda em si? Umbanda, na verdade, é o nome daquilo que agregou todos os ritos de Zélio de Moraes, os pré-Zélio de Moraes e pós-Zélio de Moraes. Então, tudo isso recebe o nome de Umbanda. Por isso que a Umbanda tem tantas vertentes diferentes, o que a gente chama de tradições umbandistas. O que são essas tradições? São ritos, tem um pilar central ali. Mas correm um pouco mais, uns vão um pouco mais para o lado africano, outros vão mais para o lado indígena, outros vão mais para o lado oriental, outros vão mais para o lado espírita. Alguns puxam bastante para o lado católico. Por que isso? Porque os pilares da Umbanda são justamente essas religiões. A religião nativa indígena, a pagelança, é um pilar. Outro pilar é a religião africanista, principalmente do povo bantu. A Umbanda tem muita, muita, muita influência do povo bantu. Apesar de a gente lidar com orixás, que são do povo urubá, a nossa influência principal é bantu. A gente tem a influência da igreja católica, no espiritismo, entre outras coisas. Tem até linhas específicas que são muito ligadas à religião católica, como é o caso da linha de Semiromba. A gente tem aquela, a expressão do espiritismo em si, tanto que a Umbanda de Zélio, ela começa dentro da Federação Espírita do Rio de Janeiro, né? E a gente tem a parte orientalista também. Então, esses cinco são os pilares básicos aí da Umbanda. Então, o que é a Umbanda? Alguns autores, algumas vertentes vão dizer que a Umbanda vem lá da Lemúria, né? Vem lá de Atlântida, como é o caso da Umbanda Esotérica, que prega isso, fala sobre isso. Eu gosto de usar as coisas, os dados históricos, né? Então, a gente vai usar, vai começar com o marco de 1908, né? Onde Zélio Fernandino de Moraes recebe o Caboclo das Sete Cruzilhadas dentro da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, ele vinha passando por problemas, né? Às vezes falavam coisas que não conduziam com a realidade dele. Era um menino de 17 anos na época, prestes a entrar para a Marinha. E no dia 14 de novembro, ele teve essa incorporação. Só que o pessoal não fala muito é essa parte que eu quero entrar. Que no dia 13 de novembro, ele foi levado a uma benzedeira. Nessa benzedeira se manifesta o pai Antônio, que é o preto velho que também trabalhava com o Zélio. Então, todo mundo acha que a primeira incorporação dele foi com o Caboclo das Sete Cruzilhadas. Mas, por áudios do próprio Zélio, não foi. Foi com o pai Antônio. Ele apenas não divulgou nada, não falou nada. Apenas incorporou e foi embora. No dia 14, ele foi levado à Federação Espírita. Chegando lá, se apresentou o Espírito. Falou que na mesa faltava uma flor. Foi até o jardim, pegou uma rosa e botou em cima da mesa. O pessoal achou aquilo um absurdo. O pessoal estava acostumado com aquela coisa certinha, né? De mesa. O Espírito não levanta e tal. Aí, ele começou a falar coisas e começaram a baixar Espíritos não condizentes com a doutrina Espírita. Ou seja, Espíritos negros, Espíritos de índios. E o pessoal começou a mandar esses Espíritos embora. Então, foi onde o Caboclo das Sete Cruzilhadas falou. E iria criar uma religião onde todos os Espíritos seriam bem-vindos. E um médium vidente falou assim, mas eu vejo que você tem umas vestes sacerdotais, jesuítas. Ele falou, é, porque eu fui em outra vida. O padre Manuel Malagrida, fui um jesuíto. Fui queimado na fogueira, porque na época ele declarou um terremoto até em Lisboa, coisa assim, acusado de bruxaria. E, afim, foi queimado na fogueira. Depois, ele teve uma encarnação no Brasil, como índio. Aí, pergunta um nome, né? Então, qual é o seu nome? Ele fala, meu nome vai ser Caboclo das Sete Cruzilhadas. Pois não existirá caminho por onde eu não possa passar. E convidou todos, né? Pro dia 16 de novembro ir lá e ir na nova religião que ele iria fundar. Beleza, aí foram os pessoal curiosos e tal. Será que esse negócio vai funcionar mesmo? Aí começou, né? Fez muitas curas. Ele falou de muitas coisas e tal. Criou credibilidade. Bom, durante mais ou menos dois anos, a religião não tinha nome, essa nova religião. Ela não tinha nome. Ela não tinha nome algum. Então, eles colocaram o primeiro nome, que foi Alabanda. Alabanda, justamente de Alá. Alabanda, ao lado de Deus. Ficou, por um tempo, se chamando Alabanda. E depois, sim, passou a ser Umbanda. Na verdade, começou como Aumbanda, de A1, o som universal. E depois, como o pessoal ficou pronunciando Umbanda, 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 ficou Umbanda. Tranquilo. Isso é a parte histórica. Agora, vamos à parte que não é muito divulgada. Por exemplo, nos anos 1790, mais ou menos, existia uma incorporação de um caboclo chamado Caboclo Canguruçu. Ele já anunciava a vinda dessa religião. E, no ponto cantado desse caboclo, já trazia a palavra Umbanda. Ele já pronunciava isso. Ele já anunciava isso. Então, o que acontece? Esse fenômeno de Umbanda se tornou tão forte que os ritos anteriores, como Calundu, Cabula, as Macumbas Cariocas, Cangerê, tudo isso se transformou em Umbanda. É aí onde vem a diferença das tradições. Por isso que a gente vê Umbandas tão diferentes. Porque todo mundo fala, ah, verdadeira Umbanda. Aí você pergunta, o que é a verdadeira Umbanda? Ah, Umbanda é de Zélio. Tá bom. Você faz a Umbanda como Zélio fazia? Aí a pessoa já fica meio assim. Aí eu pergunto, você tem a tabaco no terreiro? Se tem, tira. Você trabalha com baiano, boiadeiro, conchu? Tira. Aí você vai fazer Umbanda de Zélio. Então, as pessoas, às vezes, falam de Zélio falando que é a verdadeira Umbanda. Na verdade, Zélio, pra mim, ele não foi o criador. Ele codificou algo que já existia. Ele botou o rumo. Por exemplo, os ritos de Macumbas Carioca, eles eram muito dispersos. Cada um fazia de uma forma. Tudo se chamava Macumbas Carioca. Porém, se você fosse em cada rito, cada um funcionava de um jeito. Ele não tinha um corpo. O que Zélio criou foi isso. Um corpo. Tinha um corpo ali a ser seguido. Um modelo a ser seguido. Outra coisa. Tem os ritos pós-Zélio. O Zélio, com o seu rito, com o caboclo sete cruzilhadas à frente, criou sete tendas. Dessas sete tendas, seguiam o rito de Zélio. Mas, porém, quando Zélio desencarnou, essas próprias tendas, por exemplo, a tenda espírita São Jorge, foi a que inseriu a tabaque, que até então não existia. Então, depois de Zélio fazer a passagem dele, já começou as mudanças. E outros ritos foram se criando. Por exemplo, a Umbanda pega coisas muito antigas. Nos anos de 1570, por aí, existiu a primeira religião de origem brasileira. Se chamava Santidade. Onde o índio, já batizado na igreja, chamado Antônio, que já tinha sido batizado, ele cria uma religião onde ele une a pagelança com os ritos católicos. E essa religião se chama Santidade. E ela tem o quê também? Incorporação de espíritos. Ou seja, desde 1500, ou no caso 1570, mais ou menos, já começa esse campo, se trabalhar esse campo, onde vai surgir a Umbanda. Os Candomblé de Caboclo, entre outros ritos. Sete linhas de Umbanda. É uma coisa que é falada por todo mundo. Sete linhas de Umbanda, elas são colocadas a primeira vez por Léo de Souza, que era um escritor que seguia o Zé L. Ele escrevia muito sobre as coisas e tal. Ele criou, definiu as sete linhas de Umbanda. De acordo com a vertente de Zé Léo. Alguns anos depois, já sai uma outra vertente de sete linhas, que é a vertente da tenda Mirim, do médium Benjamin Figueiredo, é comandado pelo Caboclo Mirim. Aí já é diferente as sete linhas. Depois, começam a entrar outras entradas de sete linhas. Cada uma vai colocando a sua vertente. Mas até os anos 90, as sete linhas determinavam não orixás em si, mas sim aquelas forças de atuação. Como assim? A linha de Ogum era a linha de guerra, a linha de combate. A linha de Oxóssia sempre foi a linha da educação, do aprendizado, da estratégia, do conhecimento. A linha de Oxalá sempre foi a linha voltada para a santidade, para a purificação e outras coisas. A linha africana sempre foi a linha da magia em si. E, a partir dos anos 90, vem a escola de Rubens Saraceni, onde cria os orixás à base de tronos, alguma coisa mais comparada com o grau angelical, vamos dizer assim. Aí ele cria sete linhas, cada trono, com dois orixás em cada linha. Então, com esse passar do tempo, as coisas vão se transformando. Citando de novo Rubens Saraceni, ele foi um cara que conseguiu divulgar muito a Umbanda. Então, eu acho que o trabalho dele mais importante foi esse. Ele pegou algo que era considerado religião de analfabetos e botou isso, vamos dizer assim, nos níveis universitários. Então, ele deu um grande crescimento. Em contrapartida, ele fez outra coisa que eu acho que não foi legal para a Umbanda, que eu chamo de entidades na caixinha. O que é uma entidade na caixinha? Não, a entidade tal, que tem o nome tal, ela tem que ser assim, 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 tem que se portar a linha tal e tem que ser regida pelo orixá tal. Mas a entidade, ela não tem que ser regida por orixá nenhum. Isso aí é uma coisa que foi colocada, não sei por que colocaram, mas não tem lógica. Por quê? Porque se você pegar o início lá da coisa, não tem isso. Então, não tenho como falar que uma entidade, ela é regida por tal orixá. Mesmo porque, como eu falei, dependendo da entidade, ela vem de outros lugares. mas ela não tem nada a ver com orixá. Então, ela não tem como ser regida por orixá. E falando em orixá, é bom deixar bem claro que o orixá de Umbanda não é aquele mesmo orixá yurubá. Não é a mesma coisa. A nossa visão bandista de orixá, quem se apresenta como orixá? Alguns espíritos ancestrais, alguns espíritos encantados, coisas dessa forma. Quem é uma coisa mais encantada e mais brasileira do que algum yara? Yara é uma força brasileira, é a força do encantado. Então, não existe algo mais brasileiro do que algum yara. É um exemplo que eu gosto de dar. Então, a visão de orixá africana e urubá é uma, a da Umbanda é outra, totalmente diferente. São forças que assumiram o nome de orixá, foi permitido pelo astral, se não assumiram esse nome, porém, a forma de trabalho é outra. Não é a mesma forma de trabalho africana. não é a mesma colocação. Então, vamos lá. Falando de vertentes de Umbanda, vertentes, tradições. Ah, minha Umbanda é certa, a sua não é certa? Não. Gente, assim, se tiver fundamento, se tiver base, aquilo que a pessoa está fazendo e funciona, para ela, ótimo, muito bem feito. Se não tiver nenhum absurdo, muito bem feito. O que muda? O que, então, é o delimitador para dizer que tudo é Umbanda? A prática da caridade. O grande elo que une esses ritos, essas tradições, é a parte da caridade. isso é Umbanda. Na verdade, o maior sentido da Umbanda é essa parte da caridade. Outra coisa, outro ponto que o pessoal bate muito é linhas de Umbanda que fazem emulação, como é a minha. Eu sou de uma vertente chamada Umbanda Bantameríndio, que é herdeira direta da cabula e da macumba carioca. Então, na minha Umbanda tem emulação. Tem gente que bate muito em cima disso. Ah, emulação, emulação. Aí voltam a Zélio. Não, mas Zélio... Então, uma coisa que não te contaram. Zélio, uma vez por ano, fazia o Sarapatel do Orixá Malê. E esse Sarapatel era feito com porco que eles criavam. Por quê? Porque o Orixá Malê falou que tinha que ser um porco com algumas características. Ou seja, não tinha como comprar esse mercado. Não tinha como comprar esse naçoio. Então, eles criavam o porco e imolavam o porco e faziam o Sarapatel. Ou seja, é sacrifício? É sacrifício? É imolação? É imolação. É da forma que outras vertentes fazem? Não, não é. Mas é imolação. Então, o pessoal às vezes bate muito às vezes nessa tecla e não sabe, não tem conhecimento dessa questão que Zélio praticava. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, na verdade. Outra coisa que eu vejo muito as pessoas falarem. Bom, ah, mas a entidade me virou as costas. A entidade me aborou. abandona ou não? Entidade se magoa? Espírito se magoa? Vamos entender o seguinte, a maioria das entidades são espíritos humanos que ascenderam em alguma forma e estão em constante evolução. Ou seja, eles também se magoam. Eles também têm sentimentos humanos. e as entidades que não são humanas. Porque também trabalhamos com entidades que não são humanas, não tivessem passagem humanas. Então, o nosso conhecimento, por exemplo, de bem e mal, de outras coisas, para eles não faz sentido porque eles não conhecem isso. Eles não entendem isso da forma que a gente entende. Então, a entidade pode lhe virar as costas? Sim. Só que tem um porém, por exemplo, uma pessoa me ligou essa semana falando que tinha ido no moro a colícia e tal, não sei o que, e falaram que a pombagira tinha virado as costas para ela. Aí ela me ligou desesperada. Ai, não, mas a menina falou que a pombagira me virou as costas e tal. Eu falei, bom, mas você cultua a pombagira? Você sabe quem é pombagira? Não. Eu falei, então, não tem como você, um espírito que você não conhece, não cultua, te vira as costas. É a mesma coisa que você, uma pessoa que você nunca falou na vida e nunca se quer viu, te vira as costas. Não tem como. Não tem como ela se magoar com você. Tá? Outra coisa que o pessoal fala da cobrança de guias e orixás. Ah, o orixá está me cobrando. O orixá quer que você seja iniciado, senão você vai ficar doente. Não, isso não existe. Desculpa. Tem gente que crê nisso de uma forma ferrenha, mas isso não existe. E teu livre-arbítrio fica onde? Nessa história. se exame, pai criador nos deu livre-arbítrio, ele fica onde? É claro. Existe uma coisa chamada pactos anteriores antes da gente vir na Terra. Bom, eu vou internar, eu vou ser fulano de tal, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu faço todas as minhas promessas. Aí chega aqui, eu começo a fazer tudo ao contrário. Por exemplo, eu falei que ia ser veterinário, chega aqui, eu viro açougueiro, vou trabalhar no matadouro. Bom, meu destino totalmente ao contrário. Então, algumas coisas do meu destino começam a negativar para que eu consiga encontrar meu caminho. Isso não é cobrança. O seu destino se encarregando tem que botar no rumo de novo. Então, não é aquela questão de o orixá está te cobrando, você é obrigado a fazer nada, você fugiu do seu destino. Então, algumas coisas vão se negativando para quê? Para que você possa ir arrumando esse teu destino. Outra coisa interessante para a gente saber os mecanismos de incorporação, né? Ou os mecanismos de mediunidade, porque eles são totalmente diferentes. Então, o que acontece? esses mecanismos, eles são muito pessoais para cada um. Cada um sente o espírito de uma forma, ou seja, minha esposa, por exemplo, ela conversa com o espírito, ela conversa, é a mediunidade dela, ela vê, ela conversa. É uma coisa muito louca que eu quero de ver, mas é verdade. Eu, por exemplo, eu sinto na pele a presença de espíritos. então cada médium tem uma sensibilidade diferente de outro. Então, cada incorporação é diferente. Aí o pessoal fala, não, mas a incorporação ela tem que ser inconsciente. A pessoa que me provar por A mais B que hoje tem uma incorporação inconsciente, totalmente inconsciente, eu sou capaz de apostar com ela. Porque muitas pessoas falam por ter incorporação inconsciente e daqui a pouco falam assim, ah, você lembra que acabou que eu falo em tal consulta? Ué, mas não era inconsciente? Agora estou lembrando que acabou que eu falo. Agora o que muda, aí sim, é intensidade de transe. Às vezes tem transes tão profundos que tudo fica muito vago, tudo fica muito disperso. Você realmente às vezes não consegue linkar uma coisa com a outra, você não consegue juntar uma frase que um consulente te falou. Aí sim, nisso eu acredito. É todo transe assim? Não. Alguns são muito, 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 muito profundos, outros não. Antigamente se faziam em terreiros as provas, né, prova de fogo, provas de é, não sei se está um ponto descobrindo. Então, algumas provas para ver se realmente a pessoa estava com a incorporação firme. Por quê? Para ver esse nível, né, onde estava seu transe, se estava muito profundo. Eu sou a favor disso, tá, gente? Tem gente que vai falar não precisa, o orixá não precisa provar, às vezes precisa. O orixá não precisa provar, a entidade não precisa provar, mas às vezes o médium precisa provar. Que é um negócio simples que eu gosto de fazer, a pessoa está incorporada e você faz assim, se a pessoa assustar, o transe não está bom, o transe não está bom. Então, são coisas que cabem ao seu estudante observar e cabem orientar, porque às vezes a pessoa não está num dia legal, não é todo dia que você está bem, né, e é uma coisa muito séria, por exemplo, uma incorporação para você ficar transmitindo mensagens para outras pessoas, tá, eu li aqui uma questão, né, como eu descobri o orixá de forma correta dentro de um terreiro, tá, não existe outro método 100%, por exemplo, eu posso jogar busos para você e você está numa energia de tal orixá, né, naquele momento, e aquilo não ser real, é só uma energia momentânea, então, isso é uma coisa gradual e tem que ser uma coisa passo a passo, né, bom, outra coisa que a gente tem, então, observado muito é alguns exageros, né, exageros na questão de incorporação, né, tem pessoa que parece estar recebendo Spielberg, efeitos especiais, sete, salto mortal, duas cambalhotas, grita, bate com os dois ternos feitos, gruda no teto e depois incorpora. Existem incorporações violentas, tá, gente, dependendo do tipo de entidade, existem umas que realmente chacoalham muito o médium, por quê? Porque ela tem que fazer aquele acoplamento ali e às vezes a energia dela é muito pesada para aquele tipo de médium. Então, dá realmente às vezes alguns chacoalhões. Coisa diferente, por exemplo, você vê em centro espírita, né, onde todo mundo recebe os guias lá sentadinho, bonitinho, mas a energia desses tipos de espíritos são diferentes. Por exemplo, você pega um exu, pombagira, eles têm uma energia muito terra, muito densa, muito pelúrica, então, geralmente, se você ver o médium abaixar, porque aquilo te puxa mesmo para a terra e voltar e depois, gradualmente, arrumando a postura, né, ou ficar alguns meio curvados e tal, por quê? Por causa dessa energia telúrica. Muita energia à terra ali. Outra coisa que é engraçada que a gente vê é falar assim, me fala sobre tal entidade. Me fala sobre tal entidade, entidade tal. É aquela questão que eu falei de entidade na caixinha. Eu não posso falar para você da sua entidade. Por exemplo, eu tenho um caboclo, meu caboclo trabalha, meu caboclo flecheiro. Eu posso falar do meu caboclo flecheiro. Eu entendo como ele atua em mim, eu entendo como ele dá consulta, eu entendo a história dele. qual que são as especialidades dele, isso eu entendo, mas eu não posso falar de modo geral. Por quê? Porque é o nome de uma linha. É um espírito que acopa aquela linha. Eu posso falar mais ou menos da forma de trabalho daquela linha, mas eu não posso falar da entidade em si. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, história da entidade tal. Aí você pega, por exemplo, história da Maria Padilha, vai falar lá da Espanha e tal, e tal. Existe uma Maria Padilha que é espanhola assim? Todas são? Não. Pombagira é prostituta, como se fala muito, às vezes sim, às vezes não, às vezes depende. Não é necessário ser daquela forma. É um nome fantasia. Podem ter duas entidades comendo o nome no terreiro? Pode. Porque é um nome fantasia. São espíritos diferentes. E como eu falei, às vezes alguns não são nem espíritos humanos. Os cultos mais antigos falavam sobre bacurus. O que é bacuru? Geralmente, bacuru é um ancestral, um antepassado. E é isso que a gente corpora. São espíritos que, de alguma forma, estão ligados à nossa linha sanguínea. Então, eu vou falar da minha constituição, vamos dizer assim. eu sou descendente indígena por parte de mãe e por parte de pai. Sou descendente indígena de negros por parte de mãe. Sou descendente de europeus por parte de pai. Ou seja, sou brasileiro nato, uma mistura de tudo. Então, aí começa aquela questão. Então, você recebe um espírito de caboclo que é um antepassado seu. Quem diz você recebe um preto velho que é outro antepassado seu. Você recebe um europeu que é um antepassado seu. E assim vai. Então, essa é a questão. Geralmente, não precisa ser dessa forma, mas as suas entidades principais são ligadas ao seu sangue. São antepassados mesmo. eu vi uma pergunta aqui agora. É possível prender uma entidade se tiver o conhecimento suficiente para isso? Você pode aprisionar entidades em cristais, em garrafas, em diversas outras coisas. A maioria dos sacerdotes africanistas não sabe fazer isso. Tá certo? É assustado. Ah, eu vou ficar com a entidade de tal presa. Muito difícil. Muito difícil. tem que ser um cara que entende muito, 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 muito de magia. E os prateres aí que não vão me deixar mentir sozinho. Tem que ser um cara que tem que manjar muito para poder prender um espírito. Não é magia simples. Não é magia fácil de se fazer. outra coisa que eu queria falar também é relacionada ao que? A forma que as pessoas entram na Umbanda. A forma que as pessoas entram na Umbanda. Muitos dizem, né? Pelo amor ou pela dor. Eu foi o caso pela dor. Por quê? Tive problemas, tá? O local que eu trabalho, eu trabalho num presídio. Então, lugar de energia densa, comecei com alguns problemas até o ponto onde eu fui recorrer a um terreiro e tudo começou. Então, 20 anos nessa vida aí. Mas, o local, as influências energéticas que existem, elas agem muito em cima da gente. Muito em cima da gente. Então, elas vão agindo e elas podem ser benéficas ao nosso lado ou como eu estava falando. A gente pode ter essas influências e elas vão se exercendo sobre a gente. Então, quem tem medo de unidade às vezes acaba tendo problemas e recorrendo a essas religiões por causa disso. É o único meio? Não. Não é o único meio. Tem muita gente que escolhe esse tipo de questionamento escolhe esse tipo de religião, mas não foi o meu caso, infelizmente. Outra coisa, eu vi ali, qual que é a finalidade de prender um espírito? Bom, a finalidade é a pessoa acha que vai adquirir poder com isso, né? Acha que vai adquirir poder com isso, porém, está criando um inimigo ali eterno, né? Mas tudo bem, não vamos nos prender a isso. Não aumento de falar disso agora. Outra coisa, né? Uma coisa muito constante. O pessoal procura alguns lugares para trabalhos geralmente de cunho, por exemplo, de amarração amorosa. Isso é muito comum, todo mundo sempre pergunta, um monte de gente pergunta se faz, se não faz, como é que é, como é que não. Minha recomendação para a gente, não é questão de puritanismo, não, mas minha recomendação, não faça coisas assim. Por quê? Do mesmo jeito que você se prende uma pessoa a alguém, você se prende a ela, primeiro ponto. Segundo ponto, aquela pessoa na verdade te odeia pelo que você está fazendo a ela, ela não te ama. Ela está sendo forçada majesticamente a estar em cima, a estar com você. Então, isso cria ódio. O espírito dela odeia você. O uri dela odeia você. Então, eu acho que é o tipo de coisa que não vale a pena. Bom, macumba, legal, macumba. Não, macumba não é apenas um instrumento, tá gente? Como todo mundo fala. Macumba é um instrumento musical? Sim. Porém, é só isso? Não. Tá? macumba, ela pode, tem três vertentes da palavra macumba, tá? Vem a palavra maquiumba, quer dizer espíritos da noite, ou seja, era aquela reunião que as pessoas faziam à noite, aos pés de uma árvore, geralmente, onde descem os espíritos. Tem a macumba, o instrumento, que era feito justamente dessas madeiras, onde se fazia essa reunião, era tipo um reco-reco, e tem uma outra vertente que fala que macumba vem da palavra maiumba, maiumba quer dizer reunião de poderosos, tá? Então, tem algumas questões. Por exemplo, as pessoas falam, tem pessoas que ficam extremamente chateadas quando falam assim, você é macumbeiro? Eu já encho a boca para falar, não, eu sou macumbeiro. Por quê? Como eu falei antes, a minha tradição, ela descende das macumbas cariocas. Então, eu não vejo problema algum em falar que eu sou macumbeiro. Um banhista pode beber? Sim, pode. Todo mundo pode beber. O que é o problema? Onde você bebe? Como você bebe? O quanto você bebe? Você pode atrair energias negativas? Sim. Eu não sei, eu vi no grupo uma vez, um rapaz falando que não sei quem dava consulta na balada. Meu, isso não é lugar. Você vai atrair tudo que não presta ali. tudo que é de ruim você vai atrair para você. Eu falei, o terreiro tem firmezas e proteções ali para evitar ataques e possessões. Vamos lembrar da palestra de possessões? Possessões. Você vai evitar isso aí. Pode acontecer uma possessão pelo espírito por um guia? Pode. 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 Às vezes ele domina a sua vontade. Não deve, mas pode acontecer. Lembra que eu falei, são espíritos. São espíritos. Espíritos humanos a grande maioria. Outros não. Então, pode acontecer. Então, esse negócio do pessoal tomar uma cachaça e ficar incorporando na rua, isso aí está por fora. Provavelmente, isso aí vai ser espírito estregoso. Vai ser, né? Vai ser que umba, vai ser qualquer outra coisa. Certo? Maravilha. Bom, vou deixar agora esse minutinho para você, querido Rogério. Fala sobre o seu canal, fala sobre as suas redes, como as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho, procurar saber mais sobre esse universo tão grande, né? Que você deu uma palinha hoje para a gente. Bom, eu tenho um canal do YouTube, né? chamado Macumba Brasil, onde eu falo sobre alguns temas não só de umbanda, agora eu comecei a falar de outras coisas, né? Eu tenho a minha página do terreiro, que é Casa de Caridade Divina, também no Facebook. E tem uma página do Facebook onde eu falo sobre Rudu, né? Que é Rudu House e Dr. Y. Eu também sou praticante de Rudu. Atendo com oráculo de jogo de búzios, se alguém está interessado. também faço isso. Por enquanto, pelas questões da pandemia, o terreiro está fechado, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente do que... Não vou julgar quem acha que deve abrir, mas eu acho que não é o momento, eu acho que não é o momento de esperar um pouco, de refletir, de voltar, de se voltar para dentro e aprender um pouco mais. agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Como eu falei, é muito bom passando. Lembrando que minha verdade é minha verdade, tá? Não é verdade absoluta. Se alguém que está escutando isso e tem um sacerdote que lhe orienta e que fala totalmente o contrário do que eu estou falando, siga o que o seu sacerdote fala, tá? Essa é a minha verdade de acordo com minhas experiências e de acordo com minhas experiências. Palavras muito sábias. Nós aqui agradecemos aqui do fundo do coração o seu momento aí em se dispor para a gente para estar explicando, para estar trazendo esse conhecimento. É uma honra, né? Muito grande. E depois eu vou pedir bote lá nos grupos, Rogério, os seus canais, os links para o pessoal poder também ir lá, curtir, seguir. Não esqueçam vocês, vão lá, dá essa força, cada um que vai lá, dá uma curtidinha, é muito importante para o nosso trabalho, o trabalho da nossa escola também, o trabalho do Rogério e a gente está nesse propósito que é de espalhar o conhecimento. Como o Rogério disse lá no início, de que adianta a gente adquirir tanto conhecimento, tanta informação se a gente não é capaz de compartilhar, só tem a vez da doação, de compartilhar que a gente vai crescer, se tornar pessoas melhores, concordam? Porque a gente aprende, às vezes, eu pelo menos assim, se me fizeram a pergunta e não souber responder, eu vou correr atrás de aprender com ele também. É um processo mútuo de aprendizado, a gente não sabe de tudo, essa é uma verdade, mas a gente se esforça para estar melhorando cada dia. Agradecer então a todo mundo que esteve aí, doou o seu tempo com a gente, vou passar aqui rapidinho umas informações das nossas próximas agendas, Rogério, que todo mundo aí fique preparado, agora, dia 9 do 12, quarta-feira, vai ter a palestra de Magia do Caos com o Fausto Ramos, no dia 10, na quinta-feira, Magia do Caos de novo com a Lua Valente e dia 11, Magia Noquiana com Frater Goia. Fiquem aí atentos, ninguém pode perder, vamos contar com a presença de todo mundo, sua presença também vai ser muito importante, irmão Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, gratidão eterna por ter compartilhado conosco o seu momento tão valioso, isso é muito importante, é um carinho muito grande que fica com a gente, esperamos novas oportunidades porque o assunto ele é extenso, tem muita coisa aí que a gente pode conversar, né, mais futuramente, vamos marcar o mais em breve possível para a gente estar batendo esse papo de novo. Vamos sim, é que hoje a gente falou a um nível bem amplo, né, a gente pode entrar em termos específicos e debater sobre eles. Exatamente, vai ser maravilhoso. Então, eu dou tchau para todo mundo, agradeço mais uma vez, depois, não esqueçam, vai subir para o YouTube e a gente espera que vocês vão lá, dê um like, curtam e a gente vai se ver aí nos próximos dias de novo, mais uma vez, obrigado, Rosério, obrigado a todo mundo aí que participou e até a nossa próxima palestra. Gratidão. É isso aí, nossa chefe fraterna a todos, meu oriça ao outro do seu ori. Axé. Axé. Axé.